Eu quero tchu, eu quero tchá Eu quero tchu, 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 tchu Eu quero tchu, eu quero tchá Eu quero tchu, 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 tchu Cheguei na balada, doidinho pra biritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz um tchu, tchu, tchu Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sensual em Curitiba, já pegou em Porto Alegre Explodiu em Floripa, já bombou aqui no sul As mina faz no verão, vai pegar Então faz um tchu, 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 o Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Cheguei na balada, doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz um tchutchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sensual em Curitiba, já pegou em Porto Alegre Explodiu em Floripa, já bombou aqui no sul As mina faz, no verão vai pegar Então faz um tchutchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Eu quero tchu, eu quero tchá Eu quero tchu, eu quero tchá Eu quero tchu, 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 tchu E aí